A segunda geração do Proxmox Virtual Environment trouxe muitas inovações, dentre elas uma nova e remodelada interface web, que ficou muito mais fácil de gerenciar as marcas virtuais, além de outros recursos que foram liberados nessa versão. Outra coisa que foi incluída na versão 2.0 do Proxmox foi a alta disponibilidade, e também o cluster que foi migrado do Hurtbit para o Chorusync. Vem comigo para ver quais são as novidades dessa versão. Fala galera, tudo certo com vocês? Muito bem-vindos a mais um episódio do TechVirt. Ok, mudamos o nome do canal. Mudei o nome do canal para ficar uma coisa mais personalizada, tecnologia com virtualização, que é geralmente a linha dos vídeos que nós estamos fazendo aí, que eu estou fazendo para vocês. E retornando aí ao nosso segundo episódio da linha do tempo do Proxmox, hoje nós vamos falar sobre o Proxmox Virtual Environment Série 2.0, ou seja, aquela série de versão 2.x. Vamos começar então com a versão 2.0, que foi lançada dia 30 de março de 2012, faz um bom tempo já. Baseado, foi baseado aí a distribuição, o Proxmox Virtual Environment, como sempre, desde as primeiras versões, foi baseado aí no Debian, nesse caso, a versão 2.0, baseado no Debian 6, Debian Squeeze, e trazia o Kernel 2.632, que era baseado nos fontes do Red Hat Enterprise Linux 6, olha só, com suporte ao OpenVZ, e virtuoso. Claro que o Proxmox não usava o virtuoso, usava o OpenVZ para container. Nas versões, nas primeiras versões do Proxmox, o Kernel que estava sendo usado era o do próprio Debian. E daí, na versão 1.6, update, uma ISO de atualização que foi lançada no dia 18 de novembro, portanto, de outubro, perdão, 18 de outubro de 2010, eles, então, lançaram com o Kernel Red Hat Enterprise Linux 5, que durou até a versão 3.3, sendo que nesse ínterim, ou seja, nesse período, da versão 1 até a versão 3, eles usaram outros kernels também, eu acho que o pessoal estava experimentando outras variedades de kernels, vindo de outras fontes, eu digo, por exemplo, eles usavam na versão, numa das versões da série 1, eles usavam o Kernel do Ubuntu, e depois passaram para a Kernel do Debian, Debian Weezy, na versão 3.4 do Proxmox. E mais tarde acabou, então, optando aí por padrão, o Kernel Ubuntu, que é o que nós conhecemos hoje. Novidades que surgiram aí na versão 2.0, é a inclusão de suporte pago, que até então não tinha, nas versões 1.0 não tinha, a interface web também foi totalmente remodelada, e trazia aí o console VNC, algo como a gente já conhece hoje em dia, claro que hoje em dia está um pouco mais aprimorado, e também trazia o suporte a gerenciamento de usuário, nessa versão 2.0, nas versões 1, da série 1, não existia nenhum suporte a usuário, você não podia criar usuários internos, ou mesmo usando o Linux, o PAN, a biblioteca PAN, o que facilitou bastante aí, depois o gerenciamento de usuário, para quem utiliza. E também nessa versão 2.0, foi introduzido a alta disponibilidade, olha só, o cluster, que é uma camada ali, que trabalha praticamente junto com a alta disponibilidade, não que você precise de um do outro, mas ajuda, você não pode ter um sem o outro, não pode ter alta disponibilidade sem o cluster, mas continuando, o cluster foi migrado para a CoroSync, porque até então era a Hurtbit, como o Hurtbit acabou sendo, evoluindo para o CoroSync, aí o Proxmox também acabou evoluindo, para a utilização do CoroSync, e também surgiu o PMX-VS, ou Proxmox File System, que é aquele barra etc, barra PVE, que é montado em nível de usuário, nível fuse, ele usa o fuse, para que seja utilizado ali como cluster, e esse barra etc, barra PVE, ele é sincronizado entre os servidores, quando você cria um cluster, e também passou a ser multi-master, antes, porque usava o Hurtbit lá, parece que tinha que ter um master, eu não lembro muito bem, porque eu não criei muito cluster na versão 1.0, mas enfim, aí veio com essas opções no cluster, também foi introduzido o backup e o restore, via a interface web, porque a gente não tinha muitas opções na versão 1, e o backup now também, ou seja, você poderia agora na versão 2.0 do Proxmox, navegar até a VM e fazer o backup na hora ali, que você precisasse, e estava trazendo ainda o suporte a OpenVZ, e a diferença aí da versão 1.0 para a versão 2.0, é que agora você tinha a opção de apply-se turnkey Linux, e agora também suporta, nessa versão 2.0, suporta múltiplos storages, porque antes era só, você só tinha a opção do barra var barra lib vz, que é aquele suporte, aquele storage local, para o OpenVZ, eu estou dizendo, o KVM você poderia instalar em outros storages, mas o OpenVZ, só permitia, nas versões 1.0, só permitia instalar, no storage barra var barra lib barra vz, que é um storage local, a partir da versão 2.0, múltiplos storages foram introduzidos, então, para os containers, ok? Vamos instalar, então, o Proxmox versão 2, eu tenho aqui uma VM já preparada, vou iniciar ela aqui, e nós vamos ver o que é que mudou na instalação, olha só, a primeira tela, a tela inicial é a mesma, só está dizendo ali que é um Proxmox VE 2.0, está trazendo o build, o número da build dele, vamos apertar o enter aqui, e vamos aguardar que ele inicie a instalação, vamos então clicar aqui, como a gente pode ver, já trazia a versão GPL3, a Fero General Public License, já mudaram ali, então, para a versão 3 da GPL, vamos clicar aqui em I Agree, aqui nós temos, obviamente, como escolher qual é o HD que eu quero instalar, certo? Clico em Next aqui, e não temos muitas mudanças aí no instalador, comparado aí com a versão anterior, é praticamente a mesma coisa, não tem muitas diferenças aí, vou colocar 0.2, porque eu já coloquei 0.1 no outro lá, 220, vou colocar o IP aqui, e o DNS, vou colocar aquele do Google, next, e aqui acho que ele vai, não vai nem perguntar se eu quero continuar, já vai direto para a instalação, traz aqui algumas informações, live migration, line backup, etc, trouxe algumas inovações aí, estou trazendo o RESTful, Web API, eles migraram, anteriormente, era só, era HTML puro, se eu não me engano, não tinha muitas opções, não tinha muitas, muito refinamento, na interface web, com essa mudança, para o RESTful ali, já mudou, visualmente, a interface web, como a gente vai ver daqui a pouco, mudou bastante, então, a gente pode trabalhar, pode ter, algumas outras facilidades, que a interface web anterior, das versões 1, não tinham, eu vou deixar a instalação terminar aqui, quando concluir, eu retorno, com o vídeo, dando continuidade, ok, até mais. Ok, concluída a instalação, vamos clicar aqui no reboot, então, e vamos iniciar, o Proxmox 2.0, aqui então, aquela, aqui então, aquela tela padrão, do Grub, como você pode ver ali, o Proxmox, trazendo o kernel 2.6, 32, 10, traço PVE, é um kernel que, eu acho que é customizado por eles, que eles pegam os fontes, né, e customizam, algumas coisas ali, vamos clicar em Enter aqui, apertar Enter, e vamos iniciar no Proxmox, certo, daí vamos, entrar na interface web, para ver, o que foi que alterou, eu vou, iniciar o outro Proxmox, também, daquele, da versão 1, 1.9, na verdade, para que a gente possa, comparar um com o outro, vou deixar menos memória aqui, para a gente poder, comparar um com o outro, eu não lembro, qual é o IP, que está nesse, servidor aqui, mas, vamos, iniciar ele aqui, se ele tiver com o mesmo IP, eu vou alterar, e reiniciar, não lembro, qual foi o IP, que eu coloquei nele, mas, vamos lá, deixar ele terminar, de carregar ali, eu acho, que foi o 200, também, final 200, vou ter que alterar, para que não possa, conflitar, com o outro, coloquei 200, deixa eu alterar ele, aqui então, vamos, editar, o arquivo, network, network interfaces, eu vou colocar aqui, qual foi o IP, que eu coloquei no outro, vamos confirmar lá, ah, eu coloquei 220, então, eu não preciso alterar aqui, beleza, ok, então, eu tenho os dois Proxmox, rodando aqui, um Proxmox, da versão 1, e um da versão 2, vamos ver então, quais foram as alterações, que nós tivemos, esse aqui, é o Proxmox 2, né, a versão 1, perdão, versão 1.9, e nós vamos, acessar o nosso, a versão mais, recente, que nós, mais recente não, a versão, que nós instalamos aqui, que no caso, é a 2.0, olha só, nessas versões, eles já mudaram a porta, é, de acesso web, já passou a ser a porta, 8006, né, então, nós vamos ter que colocar, 2.8006, ali no endereço, para poder acessar, corretamente, a interface web, 220, 2.8006, o que se tornou um padrão, até hoje, né, clicamos em avançado, e vamos, dizer para o Chrome, que é seguro, entrar nesse site aqui, belezura, olha só, como era então, a interface web, do nosso Proxmox 2.0, né, um pouco diferente, aliás, bem diferente, né, vamos deslogar aqui, fazer o logout, e olha só, como a versão 1.0, ela, ela era bem, simplesinha, né, sem sal nenhum, para dizer assim, e aqui na versão 2.0, nós tínhamos algo diferente, ó, nós já tínhamos como escolher, qual é a autenticação, que nós iríamos usar, né, a linguagem, né, ainda um pouco limitada, né, a linguagem, hoje nós temos vários, várias traduções aí, e vamos mandar um abraço, para quem traduziu em português, a interface, né, um bom trabalho, que eles fizeram, para nós aí, vamos digitar então, o usuário root aqui, e a senha que nós colocamos, na instalação, login, e aqui, é a cara, do Proxmox 2.0, né, aqui então, já tínhamos a visão de data center, né, tínhamos como mudar a visão, né, e o nosso servidor aqui, Proxmox, Sumário, vai trazer aqui então, quais são os nossos, qual é o nosso, nosso recurso de hardware, né, também tem alguns gráficos aqui, que ele gera em tempo real, né, Services, vai nos trazer ali, os serviços que estão rodando, tá, a Seman, e XG Manager aqui, é referente ao, ao, CoroSync, tá, Network, aqui nós tínhamos como, inserir então aqui, criar bound, hibrid, que veja como ainda era limitado, né, hoje nós temos OpenVZ, OpenV Switch, né, e aqui nessas versões, nós tínhamos que reiniciar de fato o servidor, né, para aplicar qualquer alteração de rede, hoje em dia, graças a Deus, e graças aos esforços do pessoal da Proxmox, nós não precisamos mais reiniciar, porque também agora está usando um outro pacote, né, o if up down 2, que ele permite que você faça essas alterações de rede, sem reiniciar, DNS, onde a gente pode colocar outros servidores de DNS, o time, o time zone, syslog aqui então, agora a gente tem como ter acesso ao syslog mais rapidamente ali, task history também, né, O BC é o container, olha, não faço ideia do que seja isso, mas, o BC, nunca usei esse o BC aqui, mas, beleza, vamos ver a parte de storage então, como é que a gente pode inserir um storage, que storage view, estou sentindo falta da parte de storage, onde é que a gente colocava os storages, olha só, o BC não é, data center, ah, tá, perdão, é, é que eu me perdi aqui, é no data center, óbvio, né, aqui então a gente tem o sumário do data center, né, quais são os próximos que nós temos disponíveis, deixa eu colocar um pouquinho mais para cá, é, se está com, se está com o serviço de auto disponibilidade ativado ou não, ele vai me dar o status aqui, né, options, ele permitiu alterar o layout do teclado, né, storage, ah, aqui eu tenho como adicionar storages, olha só, agora, é, não mudou nada na versão, a versão, essas versões, a versão 1.1.1.0 também já trazia aqui na parte de storage, somente esses tipos de storage, ainda não mudou muita coisa, aqui o backup ficou mais fácil de a gente fazer o backup, tá, comparando uma com a outra, né, já, eles trouxeram aqui uma, 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 uma tela que nós já estamos mais acostumados hoje em dia, né, então fica mais fácil de nós criarmos tarefas de backup por aqui, aqui então, essa é a, as, aqui começa mais as novidades, né, que tinha nessa versão, eu tenho como adicionar usuários, né, fazendo com que esse usuário, possa se logar, dependendo da, da configuração que é feita, né, lembrando que o Linux Pan, você tem que ter o usuário criado lá no Linux também, Proxmox V Authentication Server, é uma autenticação interna do, a Proxmox, que utiliza o SQL 3, SQLite 3, e aqui eu tenho como criar grupos também, pools, e dar as permissões para os usuários que, né, eu criei anteriormente, aqui as regras, né, que nós temos, aqui então os tipos de autenticação, olha só, já trouxe aqui outro tipo de autenticação, eu poderia pegar os usuários que estão no Active Directory, ou então no servidor da LDAP, né, e a alta disponibilidade, que nós tínhamos como, é, adicionar a alta disponibilidade, mas claro, aqui não está aparecendo, porque nós teríamos que ter mais de um servidor, teríamos que ter um cluster formado, e já no servidor. Não vou entrar em detalhes aqui, mas a alta disponibilidade, no, no, na versão 2.0, ela era ainda bem precária, tá, então, não tínhamos, não era tão simples como hoje, hoje você cria tudo via interface web, não precisa de hardware específico, naquela época você precisava de algum hardware, específico para fazer o fence, né, para ter certeza que aquele servidor que falhou, não ia interferir no servidor que sobreviveu, digamos assim, tá, então essa é o Proxmox 2.0, né, um apanhado geral, aí uma, para você ter uma ideia do que mudou de uma versão para outra, então, para a gente ver aí como o Proxmox estava evoluindo bastante já naquela época, né, eu vou fazer o seguinte, vamos então sair aqui do Proxmox 2.0, vou desligar ele, vou desligar o 2.1 também aqui, o 1.9, perdão, 1.9, cadê, cadê, server, aqui, e shootdown, shootdown, ok, e aqui no, onde eu estava mostrando para vocês o server 2, o server 1, aliás, nós vamos instalar, a última versão do Proxmox 2.0, que era a versão 2.3, a versão 2.3, essa última versão da série 2.0, ela foi lançada praticamente um ano depois, em 4 de março de 2013, evoluiu o backup, né, evoluiu bastante, né, na questão do backup, e também eles adicionaram o suporte a Ceph, pela interface web, então, nós já poderíamos construir um servidor, um cluster Ceph, né, a partir da interface web, eles adicionaram também o suporte a Balloon, né, então eu teria, eu teria agora como fazer, é, o Balloon de memória, né, para quem não sabe, o Balloon de memória, é quando você, ah, você, empresta memória do teu servidor físico, do teu servidor virtual, né, da sua VM, para o servidor físico, você coloca ali uma faixa de memória, né, de dois giga, por exemplo, o máximo é dois giga, e o mínimo é um giga, então, dentro dessa faixa de um giga, né, você pode tirar a memória do teu, da tua VM, e emprestar para o servidor físico, páginas de memórias que não estão sendo utilizadas, diga-se de passagem, dentro da VM, fazendo assim com que o servidor físico sempre tenha a memória disponível, o padrão é 80%, né, quando chegar a 80% de memória utilizável do servidor físico, ele começa, então, a emprestar memória das VMs que não estão usando tantas páginas de memória, isso faz com que o servidor físico nunca fique no gargalo, né, ou no talo, ou consuma toda a sua memória virtual, o que poderia fazer com que o servidor travasse, né, isso também aumenta a densidade de máquinas virtuais, ou seja, aumenta a quantidade de máquinas virtuais que eu posso ter no meu servidor físico, vamos escolher aqui, então, instalar a versão 2.3, para a gente ter uma ideia aí do que foi que alterou, o instalador eu creio que não mudou muita coisa, olha só, 2.3 não mudou nada, né, em relação a versão 2.0, ou a versão 1.0, também não tem muitas diferenças das versões do instalador, né, entre as versões, as primeiras versões, tanto da versão 1, quanto da versão 2. Vamos aguardar ele iniciar aqui. Ok, então ele já, novamente traz a versão 3 aqui da GPL, né, vamos clicar em Agree, e não tem nada de diferente aqui, né, podemos ir para a instalação sem esperar muitas diferenças entre uma versão e outra, boxboxbox01.home.local, vou colocar aqui o IP 210, já que eu fiquei lá, é 220, né, DNS, vou colocar o do Google, next, e ele já inicia a VM, a VM, não, perdão, já inicia a instalação. Eu vou deixar a instalação terminar aqui, quando terminar eu retorno com o vídeo. Até mais. Muito bem, muito bem, concluiu aqui a instalação. 1, 2, 3. Muito bem, concluiu aqui a instalação, vamos reiniciar, e vamos dar uma espiadinha, como é que ficou a interface web, né, nesta última versão do Proxmox 2, que era 2.3. Uma outra coisa que nós vamos notar aqui, que foi introduzido no Proxmox, na sua versão 2.2, é o snapshot, né, ou na versão, é, nas versões anteriores a 2.3, 2.1, 2.2, foi introduzido por padrão, as imagens das VMs foram padronizadas para serem criadas com o QCAL 2, antes era RAW, né, mas aí como RAW não tem RAW, não tem R-A-W, RAW, não tem suporte a snapshot, eles mudaram para QCAL 2, porque agora aí teríamos suporte ao snapshot de VM, tá, e por padrão também a CPU virtual, quando você instala a máquina virtual KVM, ela pega por padrão KVM64, o que está se sustentando como padrão atualmente também. Foram lançados diversos bug fixes para essas versões, né, foi também introduzido o baluning, né, e também, obrigado motoqueiro, por passar aí e fazer esse barulho todo, e também a possibilidade de aumentarmos o HD, o HD resize, nós não tínhamos isso antes, e foi também colocado ali o suporte a OMPing, para fazer o broadcast ou multicast, né, entre os servidores, ok? vamos acessar ele então aqui, o IP que eu coloquei é o 210, só mudar aqui, 210, ok, vamos acessar a VM, a interface web, né, não mudou muita coisa, né, aqui na interface web, comparado à versão 2.0, né, obviamente, aqui já começou, é, eles começaram então a introduzir algumas coisas diferentes, como no suporte ao RBD, olha, naquela versão 2.0, eu não tinha suporte ao RBD, que é justamente o Ceph, né, então eu tinha como adicionar um servidor Ceph, é, usando aqui o meu, a minha interface web, a construção em si do servidor, do storage Ceph, ainda era por linha de comando, tá, a, veja que nós não tínhamos muitas opções, né, comparada às versões que nós temos hoje, né, então é só para vocês terem uma ideia aí, de como que era o nosso, o acesso, né, ao Proxmox, é, nas versões anteriores aí, não tínhamos nem como acessar o shell, do Linux, do Proxmox, pela interface web, você tinha que fazer um acesso put, ou então, acessar via SSH no Linux, né, é, a subscrição passou para cá agora, então eu tinha como verificar, como fazer o upload de uma chave de subscrição, né, ou fazer a checagem do serviço, né, então é isso aí, a parte de rede aqui não mudou muita coisa também, né, continuamos somente com o Bridge e Bound, né, a criação de VM, então eu podia criar uma VM aqui, teste, tínhamos suporte a esses sistemas operacionais, né, vamos dizer que aqui era um Linux, eu já tinha como nós colocarmos, acho que já tinha desestimido as versões, né, a, puxar uma ISO, né, imagina isso, o discos locais, eu tinha como escolher entre SATA, VirtualIO e SCSI, né, no, nas versões 1.0, eu não tinha a opção de SCSI, só tinha de VirtualIO, agora eu tenho SCSI, vamos colocar aqui, sei lá, 5,5,5 gigas, só para a gente criar a VM, Next, CPU também, é, não tínhamos muitas opções, claro, dado a época, né, não tínhamos opções de Numa, é, de colocar Virtual Core, né, aqui já tinha Balooning, olha só, eu tinha então como definir o máximo de memória e o mínimo, que a VM ia ficar, né, então lembrando aí para você, o que que é Balooning, né, eu definia o máximo e o mínimo, esse mínimo, o servidor físico, não teria como ultrapassar, ou seja, ele teria como eu tirar a memória, páginas de memória da máquina virtual, até 512 MB, não poderia passar disso, né, então ele sempre iria estar ajustando as páginas de memória entre a VM e o servidor físico, tá, Next, aqui eu tenho uma, a parte de rede, né, os modelos de placar de rede também era um pouco menos, poucas opções que nós tínhamos, hoje nós temos um pouco mais, e confirmar a criação da VM, ok, queria avaliar a VM, né, nós temos aqui o console, não sei se ele vai permitir que eu abra, acho que não, porque ele precisa, precisa de, é, Java, vamos ver se ele vai permitir que eu, que eu consiga acessar, é, novamente, ainda ele está precisando de Java, ele até inicia a VM, mas ele não me dá aqui, provavelmente porque eu não tenho Java instalado, também não vou perder muito tempo com isso, é só para você ver, você ter uma ideia, né, de como que era, o Proxmox 2.0, na versão 2.0, como dito anteriormente, nós temos agora, a suporte a snapshot, né, eu tenho como tirar um snapshot aqui da VM, né, claro, dependido do, da velocidade do teu hardware, né, então a gente não tinha essa opção na versão 1.0, a partir da versão 2.2, começou a ter essas opções, começou a ficar um pouco melhor, né, o ambiente do Proxmox, certo? Então é isso pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, nos próximos episódios, aí mais para frente, nós vamos falar da versão 3, né, do Proxmox da versão 3, e também da versão 4, 5 e 6, eu espero vocês, um abraço e até mais. Então é isso pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, deixe seu joinha aí, coloque seu comentário aí na página de comentários, compartilhe esse vídeo com seus amigos, né, para ajudar o crescimento do canal, e nos próximos episódios, nós vamos falar das outras versões, do Proxmox, aí tentar também, de repente, fazer algum cluster, alguma coisa assim, né, se vocês acharem legal, coloca aí no comentário, se vocês querem que a gente, que eu crie cluster, né, no, nessas versões mais antigas, do Proxmox, daí a gente, eu vou tentar fazer isso aí, para a gente, é, ter uma ideia de como é que eram essas versões mais antigas, ok? Muito obrigado por assistir até aqui, um abraço, e até mais.